Fala pessoal, então aqui nós estamos com o Ramen Dambo, é uma casa de ramen e está bem lotado aqui e vamos ver se é bom, parece que é né, pela fila, olha isso aqui, finalmente está chegando a nossa vez, primeiro, olha o tamanho da fila, meu Deus, Fala pessoal, então esse é o miso chashi ramen, vem com 6 pedaços de porco, nossa, o negócio aqui é bom, hein, meu Deus do céu, quem tiver por aqui vale a pena, quiser comer um ramen bom mesmo, vale a pena, muito bom, olha o da mãe de curry. Fala pessoal, então estamos aqui no japa dog e eu pedi o de tonkatsu, a mãe comeu de karage, okonomi, croquete, esse é karage também, yakniku. E é, bora comer. Fala pessoal, então estamos indo almoçar hoje, estamos indo na dança, ali, comer uns smoke beefs, carne defumada de sanduíche e bora vendo o que vai dar isso aí, se é bom. Ontem o ramen estava animal, hein, muito bom. Bom, o povo já pediu então um sanduíche, amanhã também vai comer mac and cheese, vamos ver se é bom. Meu Deus, that is the meat. Olha o sanduíche, pô, olha o sanduíche. Meu Deus, como é que come isso? Sanduíche é gigante. Mas é muito bom. Muito bom. Carninha boa, defumada. Vem comendo mac and cheese. Bom povo, então estamos indo agora no Donair, comer shawarma. Vamos ver como é que é esse negócio. Ó, bom dia. Que bonito. Mas ele tem que ter permissão, ele é muito grande para só... Alex, vamos lá, você vai para casa. Obrigado. Desculpa, esse é lambi. E esse é curry flour. Vamos ver se é para... Lambi é lambi. Não é a melhor maravilha, mas é razoável. Fala pessoal, então nós viemos comer aqui no Old Spaghetti Factory. Que é uma casa de massas aqui em Vancouver. E... Parece que bão. Toma aqui bem as entradinhas de cipão. E saladinha e uma sopinha. Olha isso aqui ficou... É verdade. Olha o prato de todos bonitos. Vamos ver se é bão, deve ser bão, hein. Em seguida, não Não, não. Hummm! Bão, hein... Muito bom... Muito bom, e muito bom... vamos ver a carne eu pedi acho que está um pouco empaçado deve ser bom uau o povo aqui chegou a sobremesa tiramisu e sorbet fala pessoal hoje nós estamos indo no como é que é o nome? download chicken check vamos ver se essa parada é boa acho que até agora o melhor foi o Dumbo é isso aqui? não, é aquele frango lá no meio da casa olha o tamanho da fila aqui dentro boa parte boa parte eu tenho o sándwich eu tenho o sándwich eu tenho o sanduio Eu tenho 5 canibal sanduíche Obrigado Oh meu Deus Oh meu Deus Olha isso Ok Vamos pegar essa? Obrigado Obrigado Gente, é muito top esse sanduíche Muito animal Nossa, olha isso Fala pessoal, então hoje nós estamos aqui no Meat and Bread E hoje nós vamos comer com este porqueta Olha isso aqui Tipo cola Isso aqui é o nosso almoço de hoje O nosso almoço Isso aqui é muito bom Nossa, vale a pena viu Muito crocante Muito crocante, muito gostoso Fala pessoal Uau Então nós estamos aqui no Tim Hortons Que é uma... Uma... Cafeteria Cafeteria bem... Famosa aqui no Canadá E... Peguei uma coca e um Long John Que é isso aqui Parece uma rosca comprida Massa de rosca com chocolate Com chocolate Gostoso Fala pessoal Fala pessoal Então hoje nós estamos aqui no Surah Korean Cuisine E... Cara, eu já comi aqui uma vez Faz tempo E é muito bom Então vamos repetir E vamos comer kalbi Que é um prato coreano típico Muito bom Tem que chegar eu vou filmar pra vocês Tchau 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 Olha esse galpe Tchau Tchau Olha esse prato aqui Tchau 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 Bom povo então comemos aqui Tá tudo vazio olha Me deu 137 dólares Então pra quem quer saber o preço aí Mais ou menos isso aí Tchau 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 Tchau